Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou fazendo esses shorts para trazer para vocês um aplicativo super legal que você pode encontrar várias promoções. E hoje eu vou mostrar para vocês a promoção da Batata Asterix. O aplicativo se chama Frubana, então vocês vão baixar na Play Store, vão apertar aqui no aplicativo e eles vão pedir para você cadastrar, colocar um número de telefone para enviar um código para você poder entrar nesse aplicativo. Então aqui eu já pedi o meu código e já vou entrar aqui no aplicativo para vocês verem, vocês podem explorar aí depois. Então vamos colocar aqui Batata Asterix nas buscas. Então já encontrou aqui a batata, é só você clicar em cima e olha aqui quanto está o preço da Batata Asterix. Pessoal, o quilo está saindo R$ 2,50 e se você comprar o saco de 25 quilos, ele sai por R$ 2,02. Muito legal esse preço, hein galera? Então se for comprar de saco vai sair R$ 50,50. Então aproveite aí a promoção.